Bem-vindos a Flores da Cunha na Serra Gaúcha. Olá, eu sou a Fran do Viagens Que Sonhamos, do outro lado da câmera está meu marido Ariel e a gente está nesse momento na cidade de Flores da Cunha, também conhecida como a Cidade do Galo e maior produtora de vinhos do Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso quarto aqui em Flores da Cunha. Mais uma vez a gente está hospedado no Leto Hotel. Entra que eu vou mostrar o tour do quarto. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para vocês fazerem a reserva aqui no Leto Hotel, que é um hotel ótimo, custo-benefício. O quarto é bem espaçoso, tem uma cama ótima, tem uma sacadinha ali, tem piscina térmica, tem ofurô, tem sauna, o café da manhã delicioso. Aqui na frente tem uma bancada com TV. Uma coisa que eu gosto muito aqui nesse quarto, que tem bastante lugar para te largar as coisas. E aliás, aqui no Leto Hotel eles têm duas áreas. Uma com quartos novos, que são esses quartos aqui, como esse que a gente está hospedado. E tem uma área com quartos mais antigos. Então na hora de reservar tem a cuidar do nisso. E aqui tem um banheiro, todo branquinho, com cuba, sabonete, shampoo. O chuveiro é ótimo, tem calefação. Ótima opção de hospedagem para quem quer visitar Flores da Cunha. E para quem fica hospedado aqui no Leto Hotel, tem a opção de jantar no próprio restaurante, que é o Galo Food and Wine, que é onde a gente vai jantar hoje. E a delícia que é ser os primeiros a chegar no café da manhã aqui do Leto Hotel. Ó, esse banquete. Só nos esperando. Nove e meia, já está na hora da gente começar a provar os vinhos. Chegamos aqui na Vinícola Salvatore. E a gente vai visitar essa Vinícola que está localizada aqui no centro de Flores da Cunha. A visitação aqui na Vinícola Salvatore acontece em três horários. Às dez e meia, às quatorze e às quinze. É recomendado agendar e anotem, não tem custo, pelo menos até agora. São degustados até oito produtos. O casarão aqui, onde fica a Vinícola, está bem no centro de Flores da Cunha. É um projeto lindíssimo de restauro. Vocês sabem como eu gosto disso, cheio de detalhes. Vamos lá acompanhar o grupo, que eles já se foram. E esse espaço aqui é algo bem curioso, que eu nunca tinha visto em nenhuma outra Vinícola que a gente já visitou. É uma sala que era onde eram produzidos os vinhos. A uva entrava por esse buraco aqui, e depois tinha uma outra saída. As paredes são todas de concreto, como se fosse uma pipa de vinho, que em italiano se chama pileta. E aqui a gente tem um quadro com tatarato, que se encontrava nas paredes. E hoje em dia, a produção de vinho é toda controlada via software. Impressionante. Vamos começar com o Rosé. Um Rosé que está em alta, tem muita demanda. Há alguns anos atrás não, mas nesse caso, Branco Chardonnay. Essa eu acho que quando vocês forem fazer uma visita em uma Vinícola, deve ser a... Para nós é um caro chefe. Vinícola urbana é um estilo de vinificação que a gente está dentro dos centros urbanos, dentro das cidades. Mas todo o processo de elaboração do vinho deve acontecer. Então nós temos desde o processo das uvas até o engarrafamento, tem que acontecer no mesmo local. E óbvio, está no meio de uma cidade. Isso é uma Vinícola urbana. A Sarragaúcha está muito associada a malharias, a moda, enfim. Inclusive tem um núcleo de moda aqui em Flores da Cunha, e a gente vai visitar duas lojas. Esse aqui é o Showroom da Brasil Cosway, uma loja de moda casual. Tem umas peças lindas, umas calças térmicas, que eu já estou querendo levar para mim. Tem vários produtos lindos. Essas calças aqui, ó, por exemplo. Calças térmicas, super confortável. Vou levar para provar no hotel. E o Showroom aqui da Brasil Cosway também atende varejo. Abre em sábados, então fica a dica, quando estiverem em Flores da Cunha, virem conhecer a loja. E eu já estou saindo com uma sacola. Agora a gente chegou na Moni, aqui em Flores da Cunha. Uma loja incrível, de casacos maravilhosos. Esse espaço é o Showroom da marca, mas eles também fazem vendas pelo Instagram. Então tem uma checada lá para conferir que as coisas lindas que tem. E eu vou mostrar um pouco das horárias para vocês. Quem ama casacos tem que vir aqui na Moni. É um mais lindo do que o outro. Eu estou encantada com essas chaveses. Muito lindo. Chegamos na Fante Bebidas, a maior exportadora de vinhos do Brasil. Aqui em Flores da Cunha, eles produzem vinhos, mas também produzem destilados. A empresa tem 52 anos. Começou com a produção de vinhos, mas ao longo dos tempos adquiriu outras empresas. Eles trabalham com várias marcas. O Gin Rocks, que é a marca de gin mais lembrada do Brasil, é produzido aqui pela Fante. E eles possuem um espaço lindo, novo, recém-inaugurado, que é a Fante Store. Que é esse espaço que a gente vai conhecer agora. Eles não possuem visitação na fábrica, mas dá para a gente conhecer os produtos, comprar, levar para casa. Bem que eu vou mostrar. A Fante possui uma linha de 150 produtos e 25 marcas diferentes. Olha essas embalagens aqui, Quinta do Morgado. O Gin, queridinho do Brasileiro. Tem várias sugestões de presentes também. E aqui tem o vinho em lata, inclusive escrito aqui, ó, Serra Gaúcha. Também possuem na sua linha de produtos vodka, whisky. Olhem que legal isso aqui. É o passaporte Vinhos do Alto Montes. Que são várias vinícolas participantes. E a cada vinícola que tu visita, tu ganha um carimbuzinho. Quando completar o passaporte, tu completa os teus dados e concorre a prêmios. Parece que é uma caixa de vinho. A gente está saindo aqui da Fante. Já fiz uma compra também. E vamos almoçar agora. Nosso almoço vai ser no restaurante Dolce Italia. Que fica aqui na Escola de Gastronomia. O restaurante Dolce Italia funciona com um cardápio de antepaste, dois pratos principais e sobremesa. É uma delícia. Fiz minhas escolhas. Eu vou de sopa de angolini, de espaguete e de filé mignon. E de sobremesa, um semifredo. A poucos minutos do centro da cidade, fica esse local aqui, que é um jardim lindo, que é o Frago Liperté, uma boutique de morangos. Eles começaram com estufas de morangos. Tinha muita procura por visita e montaram esse espaço lindo aqui. Tem um espaço interno, tem uma mini loja. Tem um jardim lindo, grande, onde dá para se deliciar com os morangos e com os produtos que eles aqui produzem. Um dos diferenciais da Frago Liperté, que é uma boutique de morangos, é essa fruit beer aqui. É um chope feito de morangos. Dá para visitar as estufas também. Agora não é época do morango, então eles não estão lindos, completamente maduros, mas tem bastante. Moranguinho. E outra coisa legal aqui, deve ter um riacho ali nos fundos, porque tem um barulhinho de água correndo. Aqui no jardim tem vários espaços com pallets, com bancos, com mesas, muitas árvores. Tem também um balanço ali, super legal. E aqui não paga ingresso para entrar. Só tem uma consumação mínima de R$25,00, que pode ser utilizada em produtos aqui consumidos no local ou na loja. A vida está difícil aqui. Mó saída do almoço, já comi morango, tomei suco de morango, tomei cerveja de morango. E agora aqui, essa taça. Aqui em Flores da Cunha, ninguém passa fome e nem sede. A gente já acabou de chegar na família Veadrigo, que é uma vinícola, enoteca e restaurante aqui na cidade. O restaurante funciona para almoço, nos sábados e domingos, com cardápio típico italiano, com o diferencial, que é servido o Menarosto, que é a comida típica aqui de Flores da Cunha. E uma comida típica italiana aqui da cidade de Flores da Cunha é o Menarosto. Olha só que coisa mais linda, porquinho, rodorna, coelho e frango. E para ficar com essa cor, coisa mais linda, tem que ficar quatro horas no fogo assando. O pessoal vai botando o molhozinho aqui. E vou até botar um pouquinho, ó. Só vai. É, ele tava uma delícia. Se você está gostando do nosso passeio aqui por Flores da Cunha, vou deixar aqui em cima nos cards um outro roteiro, que é o roteiro Caminhos do Alfredo, que a gente fez no início desse ano. E também é muito legal. Na descrição desse vídeo também está o link para o post, onde tem todos os detalhes do roteiro. Aqui na família Veadrigo, a gente termina o nosso passeio pela cidade de Flores da Cunha. Não tem mais, a gente vai passear por Nova Pádua, que é a cidade vizinha. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seu amigo que adora Serra Gaúcha, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!